Madruga, bom dia. Botafogo que vinha de 5 jogos, sem 100 vitórias, conseguiu uma vitória brilhante contra o Novo Horizontino. Para voltar a fazer gols, para voltar a vencer em Santa Cruz, o que precisa do Botafogo fazer? Bom dia. Acredito que seja o trabalho. Acho que nada resolve além disso. A gente está conhecendo um novo treinador agora, vamos ver as ideias dele. E acredito que seja isso. É trabalho e nada além disso. Madruga, bom dia. Eu queria voltar com você sobre o seu gol de bicicleta. Eu tive a impressão, depois do gol, que ali você não teve a noção da proporção que poderia tomar, da grandiosidade do gol, que até os jogadores foram te puxar, te levar na câmera, para você falar alguma coisa na sua comemoração e tal. Como é que foi a repercussão depois disso? Porque esse gol saiu até fora do Brasil, gente de fora apostando. Como é que foi essa repercussão? E como você viu tudo isso depois desse gol que você marcou? Eu não estava esperando isso tudo, não estou preparado mesmo. Até na hora eu fiquei sem reação. O Osman fala para mim três vezes, vai na câmera, vai na câmera. E até que eu fui. Mas a proporção que está tomando é muito grande. Nas redes sociais, você percebe e vê. Ontem eu fiquei sabendo que chegou na Argentina e tudo mais. Acho que está chegando a proporção mundial mesmo esse gol. Guilherme, parabéns pela partida, pela dedicação no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, principalmente pela sua contusão. O médico do Botafogo chegou a pedir a sua substituição no momento. Parece que o Osman sinalizou depois. Não, espero um pouquinho que parece que dá. Queria que você falasse desse momento. Como você se sentiu? Quantos pontos deu? Uma região que sangra muito. Isso percebeu também durante o jogo. É, na hora foi um choque. Eu nunca tinha sofrido isso durante o jogo. Foi o meu primeiro corte. Nunca tinha usado touca durante o jogo. Então, não era algo que eu estava preparado. Então, foi algo novo. E o doutor, na hora que chegou, viu a profundidade e a largura. E na hora ele já falou para a substituição. E eu ainda estava um pouco tonto. Mas eu consegui levantar e estava bem. E a primeira decisão é não sair de campo. É dar o máximo pelo Botafogo. E eu fui feliz em permanecer dentro de campo. Que acabou saindo o gol. E eu fiquei muito feliz com isso. Bom dia, Madruga. Xavier. Gostaria de te perguntar. O que o técnico novo, o Marcelo Chamusca, passou depois da boa vitória. E parabéns também pelo gol. Eleito aí muitos que compararam com o Ibrahimovic. E o do Ronaldinho Gaúcho. O gol foi eleito aí o mais bonito da rodada. Bom dia. É com o Chamusca ainda não tive nenhum contato. Depois do jogo a gente não se falou. Até hoje, no treino, vai ser nosso primeiro contato. Mas o gol foi comparado. Me chamaram até de Ibra Madruga. Mas é engraçado isso. Mas vamos ver o que vai acontecer sobre esse gol. Madruga, parabéns pelo gol. O pessoal está brincando que se você é atleta de triato. Porque você correu para caramba, colocou uma autoquia de natação e fez o gol de bicicleta. Mas parabéns. Eu queria que você falasse assim, na sua carreira, você veio do Desportivo Brasil e veio para o Botafogo, um cenário nacional, calendário, Série B. Você acha que com o gol e com o futebol que você vem atuando, agora é a hora de deslanchar, é a titularidade absoluta, com um treinador novo. Não faltava isso na sua carreira, mas você acha que agora é a hora do Madruga ser reconhecido mesmo? Não só pelo gol, mas pelo futebol também. Sobre esse comentário do triatlon, foi o comentário mais engraçado que eu achei até agora. E sobre a titularidade absoluta, sobre o meu momento. Acredito que é pés no chão, não tem nada absoluto. Eu trabalho muito para isso e vou trabalhar ainda mais para provar para o Chamusca que eu quero ser titular, quero manter minha posição. Mas é uma decisão dele, eu vou estar trabalhando, vou estar trabalhando duro para isso. E é um momento feliz que eu vivi, que eu venho vivendo. É uma oportunidade gigantesca para mim estar aqui no Botafogo. E cada dia eu aproveito essa oportunidade que tem me proporcionado. E eu luto muito para conquistar, pouquinho em pouquinho, a minha carreira. Madruga, bom dia. Parabéns pelo gol. Queria que você pudesse descrever um pouquinho a jogada. Eu sei que é muito rápido, mas o lance, você conseguiu pensar, imaginar onde o goleiro estava. Descreve se tem como descrever um gol desse, mas tenta descrever para a gente. Bom dia e obrigado. Eu passei por um momento parecido, só que eu hesitei em executar a bicicleta. E dessa vez eu tomei a decisão de dar a bicicleta realmente. Acabou dando certo, foi um lance bem rápido, igual você falou, de o break cobrou lateral. A segunda bola sobrou, eu protegi do Ronaldo. E o único recurso que eu tive foi realmente dar a bicicleta. E eu fui feliz dando certo, que é algo bem difícil de acontecer. Madruga, depois de 13 jogos, principalmente em uma posição onde você atua no meio de campo, onde o jogo é mais pegado, você recebe o terceiro cartão amarelo. Como é que ficar de fora nesse jogo frente ao Guarani? É uma tristeza grande. Depois do jogo, meu pai já veio brigar comigo por conta desse cartão. Ele quer que eu jogue todos os jogos possíveis. Mas não tem o que fazer, o jogo exige isso. Às vezes a gente não quer tomar cartão, mas faz parte. E eu fico triste de estar de fora, mas aproveitar esse momento para descansar, recuperar desses 14 jogos que eu fiz e voltar mais forte no outro. Madruga, duas em uma. Sobre o Puskas, que a campanha foi lançada, com o hashtag e tudo mais, você já se considera ali que pelo menos vai estar presente entre os gols que vão ser avaliados? E se você viu algum gol mais bonito que o seu até agora na temporada? A outra questão é a respeito do Adilson. Porque você talvez tenha sido o jogador que o Adilson mais lutou para colocar como titular, para que você tivesse uma sequência. Você até então jogou todos os jogos da Série B, você vai ficar fora do próximo que está suspenso. E você acompanhou todo esse processo, a saída dele. A torcida até chegou a te criticar aqui no jogo contra o Vila Nova, com gritos que veio da arquibancada. Como é que você viu essa troca? E o quanto que o Adilson foi importante para o seu crescimento aqui no Botafogo e agora chegar do Chamusca? Sobre o gol, quando eu saí, a gente saiu do jogo, eu não esperava para a Prêmio Pusca, só que vendo a repercussão, eu acredito que tem a chance. E sobre o Adilson, eu sou muito grato pelo Adilson e o Ciro, que me ajudou muito nos treinamentos. Eu trabalhei muito, acredito, também eu tenho um mérito, mas, lógico, ele que me coloca para jogar e foi a opção dele. Eu espero ter correspondido, queria ter ajudado mais, lógico, mas eu sou muito grato por eles e espero que eles sejam felizes onde eles vão. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, todo mundo sabe, Guilherme Madruga hoje, jogador do Botafogo, veio do Desportivo Brasil, mas como você chegou no Desportivo Brasil, você é de Campo Grande, começou jogando lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul mesmo. Descreva um pouquinho, desde o início da sua carreira, quando você começou a chutar a primeira bola, chegando agora no Botafogo, tão jovem, ganhando a titularidade, já desde o início da competição. A paixão pelo futebol começou pelo meu pai, meu pai teve esse sonho, só que não foi possível e passou para mim, onde ele correu com nós, mesmo carregando a gente embaixo do braço, para todo canto. E eu fui criado no interior do Mato Grosso do Sul, nasci em Campo Grande, mas fui criado no interior, então a oportunidade lá é muito baixa. Eu tive que ir para Campo Grande atrás de oportunidade, de escolinha e tal, morei com meus avós. E de lá apareceu um jogo das estrelas, onde Marcelinho Carioca, Birbiru estava, e apareceu a oportunidade de vir para São Paulo. Depois disso, realmente eu comecei a tentar ser jogador profissional, que está dando certo, graças a Deus. Eu cheguei no Desportivo no Sub-17, e depois eu fiquei cinco anos até chegar aqui no Botafogo. Madruga, sabemos que você vai não atuar na partida contra o Guarani de Campinas, mas o Guarani está no meio da tabela, um ponto em relação ao Botafogo. E depois joga contra o Ceará, o Botafogo, essa partida também, está no meio da tabela, os dois times, e a Chapecoense, que está em 15º, 16º lugar. Essas partidas serão mais ou menos assim, podemos dizer, para o Botafogo entrar com confiança, já que veio com uma vitória sobre o Novo Horizontino, fora de casa, e um dos líderes do campeonato? São dois jogos importantes que a gente tem, ainda mais que são contra adversários que a gente está disputando oposição. Mas a gente vai sempre buscar vitória, todos os jogos. São jogos difíceis, mas, assim como tu falou, a vitória contra o líder, acho que dá uma confiança a mais para a gente, e vamos atrás dessa vitória. Madru, queria que você falasse de novo a fala que você falou, que nós estamos, a vitória vem em boa hora, que vai chegar o treinador novo, e que vocês vão brigar até o momento, até o último momento, para subir para a Série A. Porque ontem o Chamusca deu a prioridade que é se manter, o Pelab já deu a entrevista que é se manter, mas essa fala sua, queria que você repetisse para a torcida, porque são falas de jogadores vencedores, e que querem coisas boas e melhores. Então, queria que você falasse de novo, os jogadores que entram em campo querem ganhar todas, querem ganhar vitórias, e lógico, vocês almejam subir. Queria que você falasse de novo, como você falou no jogo passado. Sim, meu objetivo sempre vai ser vencer, então eu vou sempre querer disputar lá em cima, vou sempre querer disputar as competições ao melhor nível, então acredito que seja melhor para nós, jogadores e para o Botafogo, buscar isso. Lógico que foi um objetivo do clube, permanecer também não é ruim, mas a gente vai querer vencer e disputar para o processo da Série A.